Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom gente, o vídeo de hoje é uma receita maravilhosa Hoje é aniversário do Vinicius, hoje é dia 5 de outubro Não é nada de especial não, é porque a gente tava com vontade mesmo de comer esse rocombole Porque eu falei no snap, meu marido é a pessoa mais chata do mundo Ele odeia sair no dia do aniversário dele, ele odeia comemorar o aniversário dele Tipo, ele gosta de passar o aniversário como se não tivesse aniversário, entendeu? E aí eu fiz um rocombole de carne moída e gente, ficou divino Vocês não tem ideia, é impossível ficar ruim Bom, se vocês querem aprender como faz esse rocombole, vem comigo Bom gente, vão precisar de carne moída Eu não sei quantos que tem aqui, porque eu separo em saquinhos Mas acho que deve ter 500 gramas, por aí Farinha de rosca, um ovo Vou usar salsinha e cebolinha Alho, sal Pro recheio eu vou usar bacon, só que eu vou fritar Aqui tem presunto e queijo Bom, agora vamos para a montagem Primeiro eu coloco o ovo Um pouquinho de salsinha e cebolinha De rosca Não precisa colocar muito Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver Tanto que eu estou colocando Acho que aí tem nem meia xícara É bem pouquinho mesmo Um pouquinho de sal Aí vocês vão Não coloca muito sal Na carne Por causa do recheio Mas vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem Tá? Franca, tupiri Esse tipo de coisa Agora mexe tudo Ó gente, quando ela vai ficar mais assim Tá vendo que você consegue Enrolar bem E ela não desmancha Aí agora a gente vai separar E eu vou fritar o bacon Com o alho Aí a gente vai Quando ele estiver quase frito A gente joga o alho Pra não correr o risco De ele queimar Aí eu volto depois Prontinho Agora a gente vai precisar De um papel alumínio A gente vai jogar a carne aqui É a hora que pode dar muita cagada Entendeu? Ó Esparrando assim Sabe o que eu acho? Que eu coloquei do lado errado É pra ter que colocar do lado brilhoso Que não corre o risco de desgrudar Agora já foi, gente Porque sempre com a bruna É sempre mais difícil Porque É a vida Se com esse lado dar certo Vocês já vão saber Que pode dar, entendeu? Mas eu sempre faço Com o lado brilhoso Que não sei o que deu Na minha cabeça Como eu falei, gente Vocês podem deixar O que vocês quiserem É que o Vinícius Ele é zoado Pra abrir com frango Sabe? Esse aqui é o tradicional Ó E não deixa muito na beirada, tá? Porque daí Corre risco de estourar A bagaceira toda Ó Agora a gente vai começar A enrolar Tá amassada assim Ficou bem um rocombole Ficou rocombole gordo, entendeu? Ficou igual a pessoa Que tá fazendo E é isso Agora vocês vão colocar Numa travessa E vão assar primeiro Com alumínio Por 20 minutos Aí depois a gente vem E tira o alumínio E deixa assar Acho que por uns 10 minutos Eu vou falando pra vocês Como que tá, tá bom? Agora é só colocar no forno Enquanto o rocombole Não está pronto Eu já arrumei a mesinha Coloquei a taçinha Suco de limão Ali tá o arroz O feijão Uma salada Coloquei uma velinha Uma bicicletinha ali E é isso Prontinho, gente Ó Ele tá partido no meio Porque eu vi Se tava boa Mas sabe Que se cortar no começo Mas tá logicamente Bem assado Mas no meio Sempre fica cru Ficou uns 40 minutos Então ficou bom, amor? É que você tá acostumado Comer a comida da China Agora tudo fica bom Pode ser Pode ser Ah, sem graça Bom, gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Pode fazer em casa, gente Que não tem como errar, não Fica maravilhoso Não esqueça de clicar em gostei Se inscreve no meu canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau